De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir em seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Olá, estamos aqui de volta com a conversa com o Zé Márcio. Hoje temos aqui conosco, vamos conversar um pouco com o Gustavo Laiola, que foi presidente do Banco Central. Hoje, presidente, diretor, não sei exatamente qual é o cargo da tendência da consultoria, tá certo? Foi meu colega, na verdade, na tendência, estive 10 anos na tendência. Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter assistido. Prazer estar com vocês aí. Prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Vamos falar um pouco sobre os problemas da economia brasileira e da economia mundial, né? Quer dizer, acho que, dada a sua experiência aí com a questão de controle do mercado de crédito, tá certo? Você foi o grande implementador do Proer lá atrás, tá certo? Quer dizer, a gente tem aí, você tem uma experiência que acho que vai ser muito interessante. Qual é a sua avaliação do que está acontecendo no mercado bancário americano, que acho que esse vai ser um dos tópicos importantes. Mas antes de falar sobre a economia americana, eu vou falar sobre a economia brasileira. Como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista monetário, e do ponto de vista de crescimento da economia no futuro próximo? Bom, eu estou vendo que é um cenário bastante difícil, né? Complexo, né? Principalmente pelas questões políticas, né? E de política fiscal. As questões políticas, eu diria assim, existe uma clara sinalização de retrocesso nas questões microeconômicas, né? E também na questão macroeconômica. E aí, principalmente na questão fiscal, e também nas relações entre o Tesouro, né? Entre o Ministério da Fazenda, entre o governo e o Banco Central. Quer dizer, eu vejo com preocupação todos esses sinais, né? Eles não são alviçareiros do ponto de vista de crescimento, né? Principalmente se a gente considerar um horizonte um pouco maior de tempo. Em relação a esse ano, 2023, o PIB do primeiro trimestre veio um pouco melhor do que a média de mercado esperava, né? Mas a economia claramente está desacelerando e o governo está querendo colocar, vamos dizer assim, um pouco mais de gás na economia, né? Inclusive indo na contramão da política monetária. Mas eu acho que isso não será suficiente para fazer a economia decolar de uma maneira espetacular, né? Então, não acredito em recessão no Brasil. Acho que o PIB deve crescer esse ano em torno de 1%. É quase o carryover do ano anterior, né? Mas vai ficar por aí e a política monetária vai continuar apertada o ano inteiro. Talvez no segundo semestre a gente possa ter algum alívio. Mas ele vai ser, vamos dizer, muito pequeno, né? Há algumas coisas que favorecem o lado da inflação. Por exemplo, o preço de commodities está... Os preços de commodities estão mais bem comportados. A taxa de câmbio até agora também está comportada. Isso ajuda. Mas as expectativas ainda de inflação estão acima da meta, né? Pelo menos enquanto não mudarem a meta. É. Mas você acha que vai mudar a meta? E qual a consequência do ponto de vista da política monetária e da taxa de juros na sua avaliação se a gente tiver uma mudança de meta agora em junho? Eu acho que tem uma chance grande de mudar a meta, né? Pela sinalização que a gente teve do ministro da Fazenda. E acredito que a ministra Tebet também acompanha o voto dele. Então, claramente, o Roberto Campos ficaria em minoria, né? Lá no Conselho Monetário. Eu acho que as repercussões serão muito negativas. A primeira é porque fica claro o isolamento do presidente do Banco Central na questão. Eu acho que isso, mais do que a discussão, se o presidente do Banco Central não aceitar a ideia de mudar a meta, acho que ficaria muito claro. Segundo, que é aquele velho risco de desancoragem das expectativas, né? Então, eu acho que esse é o risco maior. Eu vejo que não é, de fato, uma decisão correta, a meu ver, de mudar a meta. O Banco Central tem espaço na banda de tolerância para fazer a meta convergir no horizonte de tempo um pouco maior. Eu acho que ele pode trabalhar isso no dia a dia, nas suas comunicações, enfim. Mostrando que ele tem uma trajetória de convergência para a meta, né? Não precisa convergir para a meta em 24 horas, né? Isso tem, ele tem espaço para fazer isso de maneira a levar em conta às questões mais conjunturais, né? Então, eu acho que é desastroso, assim. Eu não vejo necessidade e também acho que isso só vai trazer dificuldades adicionais para o Banco Central ancorar as expectativas, né? Agora, Gustavo, que existe uma conversa, principalmente o ministro da Fazenda tem falado isso sistematicamente, da ideia de, em vez de ter uma meta por ano, calendário, tem uma meta que é flexível ao longo do tempo, né? Quer dizer, como é que você vê essa... No fundo, no fundo, já é um pouco assim, né? Porque você não cumpriu a meta em 2021 e não teve nenhum problema, não cumpriu a meta em 2022, não vai cumprir, provavelmente, a meta em 2023, você está, na verdade, ajustando o calendário, porque você teve um choque exógeno complicado lá atrás, tá certo? E o custo de você chegar na meta em 2021 seria muito alto para a sociedade. Então, você está, implicitamente, você está usando esse esquema de adiar o horizonte de cumprimento da meta. Mas se isso se tornar... Primeiro ponto importante, isso pode ser feito via Conselho Monetário Nacional? É o Conselho que é responsável por isso? E a segunda coisa é se acha que vai ter algum efeito do ponto de vista de preços de ativos e etc., se o governo, se realmente o Conselho Monetário Nacional fizer essa mudança? Olha, eu acho que pode ser feito pelo Conselho Monetário, mas seria extremamente desaconselhável. Primeiro o seguinte, a gente está diante de um governo, o governo petista, que é conhecido já de outras situações, de outras eras, como sendo aquele governo que só pensa em flexibilizar a meta. Então, na questão fiscal, sempre foi aquilo, isso aqui não é gasto, é investimento, a meta de resultado primário, tem que tirar isso aqui fora, vamos lembrar lá da Dilma. Então, essa coisa de flexibilizar não funciona, principalmente aqui no Brasil, é a perda totalmente de credibilidade. É a única coisa que funciona no hemisfério norte, mas não no hemisfério sul. Então, tipicamente, eu acho que não. Eu acho que o sistema que está aí está funcionando bem. O Roberto Campos foi muito feliz lá no Congresso quando disse isso. Olha, vamos olhar o que está acontecendo com a inflação no Brasil. não é uma questão de cumprir meta todo ano, exatamente, mas é uma questão de ver a trajetória, como é que o país conduz o processo de desinflação quando tem um choque, um problema. E, aliás, diga-se passagem, essa questão aí da convergência para a meta, nesse momento, não é um problema só nosso. Todos os bancos centrais, de alguma maneira, estão tendo que aceitar uma trajetória mais gradual de convergência para as metas. Então, eu acho que também, para esse tema, vale a discussão anterior da mudança das metas. Ou seja, eu acho que não deveria ser feito. É claro que existe toda uma discussão acadêmica, há uma discussão sobre o que é o horizonte relevante de política monetária. Mas eu acho que fazer essa mudança neste momento em que você tem questões fiscais importantes, em que o Banco Central está sob fogo intenso da área política, acho que seria ruim. Você acha que existe um risco de perder o controle sobre as expectativas de inflação, mesmo essa mudança só de flexibilização da coisa da meta? Em geral, eu concordo, tendo a concordar com você. acho que realmente vai ser um desastre se você tentar mudar de alguma forma a meta neste momento. Principalmente da depressão que está sobre o Banco Central. É, exatamente. A situação é muito ruim. Porque o Banco Central poderia, vamos dizer, em tese, o Banco Central poderia ter tido essa iniciativa. Algumas vezes atrás falou, a situação é essa, é essa, é essa, explica lá direitinho e falou, eu vou cumprir a meta em 2024, não em 2023. né, e em 2023 eu vou ficar num subintervalo aqui, desse intervalo maior, esse aqui. Nós já temos experiência disso, aqui o, na época que o Banco Central era presidido pelo Arminio Fraga, ele fez isso, e não teve, não teve grandes consequências, porque o Banco Central tinha credibilidade. É, em 2008 também, né? Também, em 2008 também. Então, se o Banco Central tem credibilidade, e é uma decisão tomada tecnicamente pelo Copom, eu acho que não desencora as expectativas, né? Eu acho que não, é simplesmente uma maneira de você lidar com uma trajetória de menor custo para a sociedade, sem abrir mão do seu objetivo que é, de fato, controlar a inflação. Agora, na circunstância atual, tudo vai ser lido como interferência externa no Banco Central. A outra questão também, Zé, que eu acho que é importante colocar na discussão, que é a da substituição dos diretores do Banco Central. Embora, do ponto de vista legal, o presidente da República tenha toda a competência para indicar ao Congresso, ao Senado, os nomes, a ideia de que você possa ter dois nomes indicados à revelia do presidente do Banco Central e que sejam colocados no colegiado do Banco Central para contrariar, exatamente, ser um contraponto ao presidente do Banco Central, é também muito ruim, tá? Eu acho que isso vai minando as expectativas, porque, inclusive, esses diretores, numa visão diferente, já vão estar sinalizando para qual será a política monetária quando o mandato do Roberto Campos expirar, né? É, exatamente, esse é outro problema complicado, né, Cris? Eu acho que isso realmente vai ser muito difícil. Agora, ô Gustavo, você falou aí sobre a questão fiscal, como é que você está vendo essa coisa do arcabouço fiscal? Qual a expectativa que você tem em relação a essa questão do arcabouço fiscal? Como é que você acha que isso vai reverberar aí na economia? É, eu vi alguém aí chamando esse arcabouço de geringonça, eu achei bastante apropriado. Eu acho, assim, é um arcabouço que ele pode até funcionar, você pode colocar várias hipóteses ali e fazer com que ele funcione. Mas, evidentemente, são só hipóteses totalmente inexequíveis, né? Ele tem, primeiro, um defeito grande de ser um ajuste muito dependente da receita, né? O comportamento das receitas. Segundo, que ele acaba, vamos dizer assim, dando um passo atrás bastante negativo, que é aquele de vinculação mais forte das despesas às receitas, né? Então, assim, coisa que o teto havia, de alguma maneira, amenizado, né? Porque você tinha negativos que você poderia sair daquela camisa de força das vinculações constitucionais. E a gente sabe, né? Por experiência, e por teoria, né? Que ajuste fiscal via receita não é a melhor receita, né? Sem trocadilha. Então, vamos dizer, é algo insustentável, a meu ver, insustentável. Além disso, não está casando muito bem o arcabouço com as ações que o governo quer adotado, né? Na área, na questão de gastos. A gente só vê promessa de gastos, promessa de gastos, promessa de gastos. Volta de subsídio, tem notícias muito preocupantes sobre o BNDES, a volta eventual daquele esquema de financiamento do Tesouro ao BNDES. Então, assim, eu acho, assim, que o... Vamos dizer, o mercado se acalmou um pouquinho, porque acredita que o arcabouço, pelo menos, vai evitar uma explosão, né? Da relação dívida-PIB, não que vai haver uma queda, ao contrário, vai subir. E também, eu acho que há um certo explicativo mais recente aí de que o... o Congresso pode até endurecer um pouquinho uma regra, né? Vamos dizer, é uma análise aí que é feita, não sei dizer se é correto ou não, mas se acontecer, pode melhorar um pouco, né? É, na verdade, quer dizer, como comentou o presidente Roberto Campos Neto, o risco de cauda foi adiado. Então, acho que esse foi por isso que o mercado, na minha avaliação, foi por isso que o mercado reagiu positivamente. As pessoas olhavam até a publicação do arcabouço fiscal, quer dizer, as pessoas só tinham notícia de aumento de gastos sem qualquer qualquer menção sobre de onde vinham as receitas para financiar os aumentos de gastos. Agora, pelo menos, você sabe de onde é que... Você sabe. Existe uma expectativa de que vai haver aumento de receita para financiar. E isso, de alguma forma, tranquiliza, pelo menos, no curto prazo, né? Mas, à medida que os dados começarem a aparecer, eu acho que, como a minha avaliação é que não é sustentável, eu acho que a dívida vai continuar crescendo como proporção do PIB, eu acho que, eventualmente, os investidores vão começar a ficar preocupados com a sustentabilidade desse arcabouço fiscal. Acho que esse é um ponto superimportante. Inclusive, Zé, se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, e aí, independentemente de ser o governo de direita ou de esquerda, e essa dificuldade também esteve presente na gestão do Paulo Guedes e mesmo na gestão do Meirelles, lá no... É o seguinte, o Congresso é muito resistente a aumentar impostos. É. Então, por exemplo, agora, o governo diz que vai financiar o reajuste da tabela do imposto de renda e outras medidas com aquele aumento do imposto de renda sobre aplicações no exterior, né? Mas, alguns observadores aí da cena política dizem que o gato pode ter subido no telhado lá no Congresso em relação a essa medida. Então, você vai ficar com o lado do gasto e o lado da receita. Porque eu... Essa é a grande questão, porque você... O Congresso pode até não mexer com o gasto, porque ele vai dizer não, é legal reajustar a tabela do imposto de renda. Mas eu não quero que aumente o imposto. Então, o governo fica com a brocha na mão, né? É. Já aconteceu outras vezes, né? Acho que esse é um ponto importante. Agora, Gustavo, nós tivemos essa crise aí no mercado financeiro americano, quer dizer, a falência de três bancos. Diz pra gente o que você acha que aconteceu efetivamente, tá certo? Tem gente que está dizendo ah, os bancos americanos, se viciaram em juros muito baixos e tal. Como é que você vê esse processo? Quer dizer, claramente ainda não acabou, mas como é que você está vendo aí esse processo aí no mercado bancário americano? Zé, toda crise bancária que adquire contornos sistêmicos, né? Ela vem depois de uma mudança macroeconômica relevante, né? Ou de um choque, algo assim, né? Então, normalmente, claro que não é uma regra sempre válida, mas quase sempre é válida, né? Então, claramente, por trás disso está a mudança de um regime de taxa de juros que perdurou por muito tempo, né? E, vamos dizer assim, que fez com que os bancos, né? os gestores, alguns gestores de risco, não todos, não atentassem para os riscos, né? Que poderiam vir de uma elevação de taxa de juros, né? Inclusive, quer dizer, no fundo, acreditavam naquela ideia de que a inflação estava morta definitivamente, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que a questão macroeconômica é por aí. E na questão mais assim, micro, regulatória, eu acho que houve uma, primeiro, uma falha regulatória, eu acho que a crise de 2008, 2009, fez com que as mudanças regulatórias se concentrassem muito sobre as instituições, os bancos sistemicamente importantes, relevantes. Nos Estados Unidos, eles passaram, a régua inicialmente era 50 bilhões de dólares de ativos, depois veio ao período do Trump de liberalização, vamos chamar assim, passou esse número para 250 bilhões de dólares, e você deixou de fora, de uma supervisão mais estrita do Fed, bancos abaixo desse patamar, mas que são bancos muito grandes, né? Que é o caso do SVB, e que são relevantes, mesmo o Republic, que são bancos relevantes nos seus, na sua área geográfica de atuação ou no mercado em que atua. E muita, muita, a ideia de muito, assim, ainda naquela conceito de too big to fail, né? Mas, na realidade, esse conceito está superado, o que importa muito são as conexões que o banco tem, as inter-relações que o banco tem nas suas operações. Então, esse é o ponto. Eu acho que o supervisor não viu os riscos que esse banco tinha, esse e outros, não fez stress test, não exigiu deles stress test, né? Que você fazia um teste, um stress test subindo os juros, que mostraria que o balanço não ia resistir, né? E aí tem alguns problemas, eu falo especificamente do Silicon Valley, que é a questão da gestão de risco, péssima, horrorosa, né? Você colocar a tua carteira de títulos longos, você lastrear os teus depósitos não cobertos pelo FIC, sujeitos a resgates, né? com títulos longos, marcados a health to maturity, assim, não marcados a mercado, marcados a valor de face. A valor de face, isso é um convite, é um desastre, né? Claro. E o banco tinha outras, vamos dizer assim, fraquezas estruturais, um banco muito dependente de um determinado setor. setor. Então, se esse setor por acaso vai mal, ele estava muito exposto, não é um banco que tem diversificação de clientela, e nem de diversificação geográfica, é um banco que eu emendo talvez relevante nesse caso, porque tinha muitos clientes que eram de outras geografias, mas principalmente essa questão de ter um banco muito concentrado. Então, assim, faltou gestão de risco e faltou supervisão. Eu acho que é isso. Agora, Gustavo, você acha que esse processo vai continuar durante muito tempo? Quer dizer, ainda existem, outros bancos estão sendo contaminados claramente por esse processo ainda, você acha que isso é um processo que ainda vai ser, vai perdurar ou você acha que pode estar chegando ao fim? É interessante, porque, assim, até onde a gente vê, não existe uma desconfiança em relação aos grandes bancos americanos. A desconfiança, ela está mais nos bancos médios, enfim. Que são bancos grandes, né? Que são bancos grandes, na verdade. É, e que ficaram mais expostos, né? E todo, então, fica aquela pergunta de qual é o próximo, qual é o próximo. E outra coisa, a solução que foi dada ao SBB, e aqui não vai nenhuma crítica específica, porque na hora H o governo não tem muita alternativa, mas é uma solução que gera risco moral, né? Você tem, você salvou todo mundo, então, tem isso, como é que eles vão lidar com essa questão de ter salvo depositantes que não estavam segurados pelo FDIC. A expectativa hoje é que vai todo mundo ser salvo se tiver problema, né? Acho que essa é assim que está. Não, e outra coisa, né, que a gente viu, o FDIC já, praticamente, as reservas dele se esgotaram, e está muito claro que ele vai refinanciar isso junto ao sistema bancário, então, tem que ter cuidado para isso não ser um canal de levar a crise para os outros bancos maiores, porque, vamos dizer, eles vão ter que suportar o ônus, né, dessas contribuições adicionais ao FDIC. Quer dizer, claro que podem até repassar isso em parte para os seus clientes, mas, assim, no fundo, é muito ilusório se achar que, ah, não é o contribuinte que vai pagar, são os bancos, porque, na verdade, não são os bancos. Claro. Não tem t-shirt, né? Agora, tem um efeito sobre política monetária, né? É, essa que é a outra pergunta. Como é que você está vendo isso? Eu acho que, assim, a teoria, né, e alguns banqueiros centrais gostam de dizer o seguinte, olha, tem um princípio da separação, Taxa de juros eu uso para política monetária, política macroprudencial para resolver para questões de risco, de risco de estabilidade financeira e tal. Só que essas coisas são interdependentes, não dá para, né? É claro que, talvez, uma boa supervisão, outras medidas aí, macroprudenciais, poderiam ter mitigado isso aí, né? Mas, já que o desastre aconteceu, o FED não pode deixar de, o FONC, o Comitê de Política Monetária americano, não pode deixar de levar em consideração os riscos que existem, né? E ele está levando isso em consideração. acho que a trajetória de juros pretendida pelo FED antes da crise era outra. Sem contar que esse tipo de crise, ele tem um efeito sobre o crédito contracionista, o que vai na direção da política monetária. Você, nesse ponto, ajuda a política monetária na medida em que o canal de crédito se fecha mais ainda, né? É, mas, por outro lado, quer dizer, a inflação americana continua relativamente muito alta, para padrões americanos, né? E o mercado de trabalho está muito apertado, a taxa de desemprego hoje caiu para menos de 3,5% da força de trabalho, os salários estão crescendo o dobro, mais do dobro da meta para a inflação. Quer dizer, ainda assim, o mercado, quer dizer, os investidores estão na expectativa de que o FED vá parar de aumentar juros agora. O que você acha? Como é que você está vendo esse processo aí? É, eu, assim, eu acho que eles talvez parem, mas não por razões relacionadas à atividade ou à inflação, né? Talvez eles comecem a pensar, porque, assim, a pensar que talvez você possa estar encomendando aí um problema maior na frente, inclusive de uma recessão por uma crise maior na área financeira, no sistema financeiro. Como a política monetária, ela tem defasagens, pode ser que o FED também acredite lá na modelagem do FED que em algum momento a alta de juros vai cobrar o seu preço lá. então pode ser isso também, mas, assim, é verdade tudo isso que você está falando, quer dizer, a economia americana continua aquecida e por todos os indicadores e tal. Aqui e acolá, você vê alguma, vamos dizer, alguma calma maior, um desaquecimentozinho, mas ainda continua em geral bastante aquecida e eu acho que o FED talvez vai vai encerrar prematuramente esse ciclo para voltar mais tarde, porque não nos mudamos. Se for uma parada, ela vai ser temporária. É, quer dizer, a minha avaliação particularmente é que ainda tem muito trabalho para ser feito nessa questão da política monetária americana para você chegar na meta, quer dizer, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. O Banco Central Europeu está mais atrasado ainda, na verdade. Os juros reais são negativos, você não faz corrente. É, quer dizer, nos Estados Unidos agora passaram a ficar positivos a partir de hoje, está certo? Exatamente. Mas na Europa, quer dizer, ainda estão muito negativos, está certo? Então, eu acho que ainda tem um trabalho para ser feito que é super importante e eu acho que a taxa de inflação continua muito alta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quer dizer, mas, quer dizer, mas eu acho que aparentemente o FED pode dar uma parada agora para ver o que vai acontecer, ainda que eu acho que talvez vai depender muito do comportamento do mercado de trabalho. Os dados do mercado de trabalho hoje vieram muito, muito fortes, quer dizer, e você continua vendo uma situação ainda bastante difícil para o FED, está certo? Bom, Gustavo, muito obrigado por ter sido nosso convite novamente, é um prazer enorme ter você aqui conosco, muito bom mesmo, está certo? Muito obrigado. Foi um grande prazer dialogar com vocês e com os nossos clientes aí, obrigado. Tá bom, muito obrigado, até logo. Legal essa live, né? Sabia que a Genial está na fase de seleção do Prêmio Best 2023 e justamente na categoria Conteúdo de Investimentos. Olha só que coincidência. Além de acompanhar e interagir com os nossos conteúdos, você pode fazer parte desta conquista também. Basta apontar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela e dar um coraçãozinho para a Genial. O QR Code também vai aparecer em todos os nossos programas. Ou dá pra votar pelo link que está na descrição, nos comentários e no chat das nossas lives. E você pode votar uma vez por dia na Genial. O Prêmio Best é o maior do Brasil e reconhece todos os anos as melhores iniciativas digitais escolhidas por você por meio do seu voto. Vamos juntos nessa? Faça essa escolha genial!